A recepção cubana, Amires, jogada de meio, Carrilho, 22 a 19. Cuba vai acumulando aí duas derrotas, né? Já contamos aí com a vitória brasileira, não tá ganho ainda, mas provavelmente vai dar Brasil. Cuba perdeu o primeiro jogo por 3 a 0 pro Japão, como é que pode, hein? Fábio, olha aí o bloco cubano, 22 a 20. Acho que se justifica pela própria juventude da equipe cubana, a equipe tem altos e baixos. Hoje, nessa partida aqui no Brasil, mais altos do que baixos. Talvez ontem não tenha sido a mesma coisa. Pois é, é um time com muito futuro esse time cubano, realmente, hein? É, e o time brasileiro complicou o jogo, hein? 22 a 21. José Roberto reinverte o 5 a 1. Tentando reestruturar a equipe. Na verdade, mais uma vez, o saque cubano fez um estrago na recepção brasileira. Ela vai pro tudo ou nada. A equipe cubana precisa desse set pra levar a partida pro tiebreak. Arrisca tudo no saque. O saque entra e o Brasil tem dificuldades. Com a substituição, José Roberto reestrutura a equipe. Aproveita pra dar uma paradinha no jogo também, tentando desconcentrar a sacadora cubana. Aí a Fofão, expressão de preocupação. A Mari sempre muito fria, muito concentrada. Carrilho, saque balanceado. Valeusca, Fofão, Mari. Na hora da decisão é ela, Mari! E com que moral, hein? A leitura da jogada era a seguinte. O passo estourou. Quem passou foi a Valeu, jogadora de meio. A jogada se tornou completamente óbvia. Era alta na ponta com a Mari. Bloqueio dupla, equipe montada. E ela botou no chão com muita potência na diagonal. Mari, vai pro saque. Arrerondo. Bola largadinha. Sheila. Tempo atrás da Fofão com a Valeusca. Ponto do Brasil e é match point. 24 a 21. A um ponto da segunda vitória no Grand Prix 2006, o Brasil. Vamos lá, olha o time brasileiro. Pode terminar o jogo agora. Olha o bloco e termina o jogo. Valeusca bloqueando a Ortiz na diagonal. A vitória brasileira por 3x7 a 1. 19, 25, 27, 25, 20, 25, 21, 25. Brasil, 3x7 a 1. Brasil, duas vitórias no Grand Prix 2006 em dois jogos. Marco Freitas. João, ironicamente, na última bola do jogo, o bloqueio brasileiro conseguiu para a Ortiz, justamente quando ele optou, erradamente na minha opinião, enfrentar a Valeusca no bloqueio, ao invés de continuar aquele caminho tentando passar por cima da Fofão, que ela fez a maior parte das bolas que recebeu. Na verdade foi a dificuldade do Brasil, em alguns momentos do jogo, quando o passos do saque não entrou, não atrapalhou a recepção cubana. O Brasil teve dificuldade de marcar as bolas de ponta, principalmente com a Caldeirão e com a Ortiz, e algumas bolas de meio com essa jogadora número 3, que estava ali sentada no banco. A Carrilho, jogadora de meio cubana, é uma jogadora que tem muito recurso no ataque, também pega a bola muito alta, é uma jogadora difícil de ser marcada. Mas, de uma maneira geral, o Brasil jogou bem, com uma boa partida, uma boa apresentação brasileira, e enfrentou a equipe cubana, que nessa partida a gente sabe muito bem da rivalidade, com outros sentimentos que estão envolvidos, muita coisa está sendo analisada. Então foi mais um passo importante que a equipe brasileira deu rumo ao exa-campeonato do Grand Prix. Obrigada, Helena!